E aí, pessoal? Beleza? Vim falar pra vocês sobre o token no coin, como eu fiz R$160,00 em questão de uma hora, tá? Dava pra ter feito mais, eu já estava no lucro e eu quero trazer pra vocês os detalhes e as tendências de alta e queda dessa criptomoeda. Tudo o que tá acontecendo e se você deve olhar com mais atenção pra esse token ou não. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like pra você não perder nenhuma novidade. Aqui a gente fala sobre criptomoeda, sobre jogos, NFTs, tokens e tudo mais. Tudo que envolve esse mundo cripto aí, a gente tá de olho. E é claro, Nubank distribui no token para os seus usuários e toda essa alavancagem que tá acontecendo dentro do token, a gente não poderia deixar de tá trazendo essas informações pra vocês. Então, sem mais delongas, vamos pra tela que eu vou mostrar pra vocês aqui o meu histórico e todo o meu passo a passo que eu fiz e o que eu acho que vai se comportar esse mercado, como eu acho que esse mercado vai estar se comportando aí nos próximos minutos e nos próximos dias, beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Então, rapaziada, a gente tá aqui nesse exato momento no aplicativo da Nubank, tá? Sem mexer em nada, nada demais. Vocês vão ver aqui que é bem simples, tá? Você clicou aqui nesse pontozinho ali de cifrão que fica ali embaixo, vai aparecer essa aba pra você. Clicou em cripto, você vai conseguir ter acesso ao gráfico. Isso aqui eu tô passando pra galera que ainda não sabe como achar essa parte da criptomoeda. Inclusive, eu soltei um vídeo pra vocês ontem disso, beleza? Aqui, rapaziada, eu vou pegar só essas minhas últimas duas transações como referência pra vocês, tá? São as transações que eu fiz hoje mais cedo. Se a gente vir aqui no token, nós vamos ver aqui que o token tá em total queda. Porém, se a gente bota em 24 horas, a gente consegue ver analisando, ó. Eu vou tá passando com o dedo ali pra vocês acompanharem na tela, tá? Aqui tava travado ainda, beleza? Quando chegou aqui, às 8 da manhã, mais ou menos, liberou. Quando liberou, a gente já imaginava que as pessoas que estavam com medo, né, receosas, iam fazer a venda. Houve essa venda, essa venda brusca aqui, tá? E essa venda fez despencar para 16 centavos. Eu adquiri o token quando já estava subindo, tá? Lá nessa subida aqui, eu já adquiri mais tokens. Voltando aqui, vocês vão conseguir ver que, olha só, às 10 e 10 da manhã, eu fiz a compra ali de 2.816 tokens. Fiz a compra de 500 reais, beleza? Em tokens. Fiz a venda às 11 e 15. Às 11 e 15. Na verdade, eu fiz essa venda um pouco antes. Porém, o grande fluxo de pessoas tá fazendo com que esteja horrível, né? Quando você bota para vender e quando você bota para comprar, tá tendo um delay muito grande. Eu acho que foi em cerca de 25 minutos que demorou para fazer essa venda aqui. Então, eu acabei perdendo. Quando eu iniciei a venda, eu acho que eu estava em uns 698, praticamente 700 reais ali. E quando eu fiz a venda, quando a venda foi executada, eu tive ali uma percazinha do meu lucro, mas eu já estava só no lucro, tá? Como vocês podem ver ali. Então, de 10 e 10 para 11 e 15, a gente fez ali 161 reais, tá? Agora, vindo aqui dentro da Nucon, a gente consegue ver que está tendo uma baixa enorme, tá? Dentro do histórico aqui, tá? A gente consegue ver que em uma hora, a gente vê que está caindo sem parar nesse exato momento, porque está tendo muita oscilação. Esse é o exato momento que você tem que parar e prestar atenção em tudo que está acontecendo. Lembrando que isso aqui não é dica de investimento, mas é a minha opinião sobre esse movimento que está acontecendo com o token, tá, rapaziada? Porque ele está muito volátil, muito estável, porque por mais que ele esteja descendo, ele não mostra nenhum sinal que vai subir. Quando ele sobe, é uma subida muito repentina. E nessa subida repentina, você pode estar comprando nessa subida e simplesmente ele voltar a descer novamente, repentinamente, sem nenhum sinal que tem como prever dentro desse gráfico aqui, tá? Muita gente fez muita grana, tá? Tem seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Eu vou botar aqui em tela cheia para vocês, para a gente poder conversar. Qual o problema desse token que eu vejo nesse exato momento? A gente viu que ficou bloqueado o final de semana inteiro. Isso é um problema. Por mais que esteja nas regras da Nubank, que eles podem fazer isso, qual é o diferencial desse token? Para mim, eu vejo mais como um sistema de pontos do banco, não como um token mesmo. Qual é a diferença dele? Por exemplo, vou usar o Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin, nenhuma empresa tem o controle do Bitcoin. O Bitcoin, você pode negociar ele em diversas exchanges. Você pode negociar ele na Binance, na CoinEx, na Bitmain, em vários locais diferentes. Diferentemente da Nubank, que está atrelada à Nubank, onde eles têm total controle ali e podem bloquear ou liberar quando eles quiserem. Vale lembrar também que conforme você vai congelando os seus tokens e você vai aportando os seus tokens ali no staking deles, você vai ganhando benefícios. E um desses benefícios é quanto mais você usa o seu cartão de crédito e débito, você ganha no coins, que você ganha os tokens. E muitos de vocês podem falar para mim que isso é limitado. Eu sei que é limitado, se eu não me engano, é em 2 mil tokens mensais, se eu não me engano. Porém, a gente tem que levar em consideração que hoje o Nubank é o banco que mais tem usuários dentro do Brasil. Ele não é o maior banco do Brasil aqui, mas ele é o banco que mais tem usuários. Isso aí saiu uma reportagem recentemente, onde mostrou que em questão de números de usuários, o Nubank hoje é a potência brasileira, top 1. Então, imagina quantas pessoas vão estar usando cartão de crédito e débito, milhares. Por exemplo, posso te arriscar para vocês milhões de pessoas usando mensalmente. E quantos tokens serão despejados nessas contas? Por mais que nem todo mundo vai ganhar os 2 mil tokens, mesmo assim eu consigo ver que é uma grande quantidade de tokens. Isso é um sistema de pontos apenas. Se eles estão prometendo que vão chegar vários patrocinadores, botarem o token da Nubank em outras redes, como se pode ser uma rede BEP20, uma rede Polygon, a gente começa a olhar com outros olhos. Nesse exato momento, a gente está ganhando dinheiro, tem muita gente ansiosa, tem muita gente congelando, pensando. Só que eu acho que nesse exato momento, é o momento para você ficar com o coração gelado, pensar friamente e o que você vai fazer com o seu dinheiro. Aqueles 500 reais que vocês viram comprando, eu mostrei até no meu último vídeo, foi o lucro da minha primeira compra. Eu comprei, se eu não me engano, estava a 10, 12 centavos, e eu vendi depois a 21, antes da primeira queda. Vendi, tirei e investi esses 500 reais, que era apenas lucro. Investi e depois que eu investi esses 500 reais, tinha ficado travado. Travou, liberou, eu vendi, desceu, despencou hoje de manhã. Assim que despencou, voltou a subir, eu comprei mais 500 reais de lucro e fiz ali os 600 e pouco que vocês viram, que foi mais 162 de lucro. Resumindo, eu devo ter feito uns 1.000, 1.200 reais de lucro nessas transações. Isso porque eu não dei o devido valor que eu deveria ter dado quando o token estava a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 centavos. Então, rapaziada, é sim uma oportunidade para você ganhar dinheiro, é sim uma chance para você poder lucrar, porém, também é uma faca de dois gumes, aonde você deve prestar atenção e olhar a volatividade do token. Eu, nesse exato momento, vou esperar dar uma estabilizada para ver como que vai ficar. Como eu falei para vocês, está demorando muito para executar a compra e a venda. Não sei para vocês, eu quero saber também o feedback de vocês, para mim está demorando muito. Então, quando eu estou fazendo compra e venda, demora em torno de 20 minutos para poder estar executando essa compra e essa venda. Em 20 minutos, esse token pode disparar, como ele pode descer mais e mais. Então, eu estou esperando dar uma estabilizada dentro do servidor deles, ver como é que vai ficar, como o token vai se comportar para poder voltar a olhar com uma outra atenção. Querendo ou não, é uma oportunidade de a gente estar ganhando muitos valores, muito dinheiro, para falar a verdade, dentro dessa plataforma. Se você ganhou alguma grana, bota nos comentários. Se você perdeu, bota nos comentários também aí. Lembrando, galera, que esse tipo de investimento são investimentos de altíssimo risco. Por isso que todos os youtubers falam que isso não é dica de investimento, porque você pode ganhar muito dinheiro do mesmo jeito que você pode perder dinheiro. Eu tenho conhecidos que foram dormir com mil reais investidos e acordaram ali com 17 mil, logo no início do token. E também teve gente que perdeu, mas perdeu porque vendeu na baixa. Quando o token desce, galera, ele precisa ter o sangue frio de segurar. Por isso que a gente indica, quando a gente fala assim, cara, você vai investir, invista sempre um dinheiro que não vai te fazer falta. Um dinheiro que é para isso, para uma jogada de risco. Um dinheiro que é para um investimento. Um dinheiro que está separado e não vai precisar para nada dentro da sua casa, dentro da sua vida, tá? Eu mostrei para vocês na prática que em uma hora saiu ali R$170. Para um ou para outro, isso não pode ser nada. Para mim, é um valor muito interessante. Lembrando que aqueles outros R$500 já eram lucros. Então, rapaziada, como eu estou indicando para vocês, vocês não botarem o dinheiro que vai fazer falta, prestar bem atenção no mercado, na volatilidade do token, olhar bastante conteúdo, procurar bastante informação, notícias. Se tem notícias positivas falando do token da Nubank, se tem notícias negativas falando notícias positivas, dão a entender que esse token vai subir mais ainda. Notícias negativas dão a entender que esse token vai descer mais e mais. Prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, bota nos comentários que é claro que pode virar um novo vídeo aqui no canal. Eu sei que eu trago sempre muitos jogos NFT, jogos de criptomoedas, jogos para você lucrar, pp's de mineração. Porém, esse é um assunto que eu estou dentro dele e eu queria compartilhar com vocês a minha experiência. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau.